Oi gente, conta pra mim qual é a escolha que você faz na vida? Ser feliz ou levar uma vida meio pesada, meio triste? Às vezes a gente escolhe o pior caminho porque ele é o mais fácil, é o mais rápido, né? Mas não é tão fácil assim a gente conviver com esse peso. E a gente tem que reprogramar pra ser feliz. É por isso que ele tá aqui, Regis Casagrande, que é terapeuta, nos ensinando a ser mais feliz, reprogramando aquelas coisas negativas que estão dentro da gente, tirando de dentro da gente. E que atrapalha o nosso dia a dia mesmo, né? A gente liga pro que os outros falam, pro que os outros pensam, esquecem da gente. Pois é, olha a pergunta da Adriana de Taubatec interessante, tá aí pra vocês também. Ela fala assim, oi queridos, o que eu posso fazer pra vencer o medo de dirigir? Ela tem essa dificuldade, Regis. Diana, uma pergunta importante é você, primeiro perguntar quando você começou com esse problema. O que que estava acontecendo nessa época? Que tipo de informação que você registrou na sua consciência que te faz hoje sentir esse medo? São várias as causas desse problema. Precisa ver se são questões de controle, o que que estava acontecendo, teve algum fato marcante relacionado com o medo de dirigir, ou com o carro. E essa informação, na verdade, ela é ativada quando você entra no carro. É como uma memória que vem e você acaba reproduzindo aquele medo. Então a questão aqui é eliminar o que causou aquele medo anterior, pra que você não sinta mais medo de dirigir. Então medos, traumas, todas aquelas histórias negativas a gente consegue limpar, né? Luquinha, a Berenice, muitas pessoas perguntando sobre o workshop. Pode esperar pra gente, Gabi, não precisa nem vir pra mim, não? Olha só, então é dia 21 de fevereiro, às 7 horas da noite. Rapidamente, o que que a gente vai... O tema é prosperidade financeira. Até quem está passando pelo desemprego é bacana também, né? Olha, legal, Luquinha. Fica o toque pra vocês, então. Prosperidade financeira, quem não quer ter, não é verdade? Verdade. Como é que a gente reprograma? A gente tem muita limitação em relação à nossa vida financeira. Então a gente vai reprogramar isso também, né, Luquinha? Pois é, não sei se está entrando pra você, Gabi, acho que entrou sim. Tem mais uma perguntinha aqui, olha só que interessante, né? Essa Maria Luísa comentando, que ela está gostando do tema de hoje, que a gente vive num tempo em que as pessoas acreditam que a felicidade vem de fora pra dentro. É preciso ter, né, pra realmente ser feliz. E ela acredita que vem de dentro pra fora, né? É realmente isso? A gente tem que trabalhar o nosso coração, a nossa mente, pra aí sim conseguir experimentar essa felicidade? Sim, Maria Luísa, certíssimo, é exatamente isso. Partindo dessa teoria que é você que está criando todas as suas realidades, então tudo aquilo que você observa, você aumenta a probabilidade de acontecer isso. Então pra você ser feliz, no externo, você precisa se sentir feliz. Porque quando você se sente feliz, você acaba construindo situações pra expressar essa felicidade. Atrai. Essa atração nós chamamos de um processo de ressonância, sim. Atrai, né? O negativo que você tem vai construir situações negativas. Mas também o positivo que você tem também vai atrair esse positivo. Então antes de você culpar os outros ou responsabilizar os outros pela infelicidade ou pelo problema no trabalho, você precisa refletir um pouquinho da onde estão vindo essas informações em você. E isso vale... Nunca vai ser o outro. Nunca vai ser o outro, é sempre a gente, né? E isso vale também pro nosso corpo, né? Que tem gente que vai, ah, eu não consigo parar de comer. Quem que põe comida na geladeira? E sabe o que é interessante só? Eu aprendi tanto gravando esse equilíbrio que vai passar amanhã falando sobre fisiculturista, o bodybuilder, né? Olha que interessante. Eu quero que vocês vejam a diferença de tamanho de braço. Olha isso aqui. Vamos conversar essa semana com o fisiculturista Marco Braga contando pra gente todo o sacrifício que a pessoa tem que ter pra conquistar esse shape tão bacana do fisiculturista. Sábado, 9 horas da manhã. Isso aqui no equilíbrio. Como que é aquela pose assim? A outra é aqui assim, ó. Como que você faz assim? Ah, já cansou só de ficar fazendo isso. Gente, o homem é forte. Ele é grande, né? Eu nunca me senti tão magro e fraco na minha vida. Ah, esse é fortinho. Esse é fortinho. O aberto dele, Jesus. Esse é fortinho. Lu, deixa eu fazer a pergunta de relacionamento. A gente tinha um depoimento, mas não vai dar tempo da gente colocar. De uma querida que mandou pra gente, Regis, que vive um casamento muito infeliz. O marido deitava do lado dela, falando que ela não presta, ela é feia. Enfim, só colocando a esposa do lado negativo. E tem homens também aqui reclamando que a esposa só coloca o cara pra baixo. Dentro de um relacionamento que você tem que conviver com essa pessoa ou não, é uma escolha sua, como é que a gente lida pra esvaziar essa carga negativa? Vamos lá, o relacionamento é um conjunto de informações bastante complexos, né? E quando a gente fala desses problemas no relacionamento, é importante entender que é você que está criando isso. Você escolheu de forma inconsciente estar com essa pessoa. Se ela é agressiva, é você que está escolhendo essa agressividade. Então, precisamos analisar na questão por que você está criando esse movimento. Então, normalmente, o que você está ouvindo, você é feia, você é isso, você é aquilo. Precisa entender que é você mesmo que está falando isso pra você. Olha, que você é incapaz. Você registrou essa informação vinda de alguém ou você se sente dessa forma. Entendi. Então, como isso está presente na sua consciência, você fica tentando reproduzir situações... E culpando o outro. E culpando o outro. Que não é verdade. Bom, gente, a gente vai ter que trazer o Regis mais vezes aqui, viu, Lu? Muita gente aqui agradecendo o ensinamento. Então, dia 21 tem um workshop aqui em São José dos Campos. A gente agradece e as portas sempre abertas. Muito grata por tudo. Gratidão, eu estou sempre aberto para novos convites. Obrigada. Luquinha. Bora nós. Obrigado, Regis. Obrigado você aí de casa. A gente rapidinho vai embora, mas se Deus quiser, segundo a frente está de volta conversando com vocês sobre reconstrução de mamas. Pois é, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping. Se apega em todos os ensinamentos que o Regis deixou e vai ser feliz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.